Olha, chegou a São Paulo um novo lote da vacina chinesa Coronavac contra a Covid-19. São insumos para fabricar um milhão de doses. Outras 50 milhões de doses devem chegar até o dia 15 de janeiro. Reportagem para você no Balanço, vamos ver. A aeronave trouxe insumos para a produção da Coronavac. São 600 litros a granel da fórmula da vacina para a preparação das doses aqui no Brasil. Para o transporte da carga até o Instituto Butantan, foi montado um esquema de segurança. O governador João Doria acompanhou o desembarque. Até o dia 15 de janeiro, mais 40 milhões de doses da vacina. A vacina do Butantan, a vacina que salva vidas. O Instituto Butantan vai finalizar o preparo, fazer o envase e a rotulagem das vacinas. Essa quantidade de matéria-prima é suficiente para um milhão de doses da Coronavac. No mês passado, o governo de São Paulo já havia recebido 120 mil doses prontas da vacina. No acordo com a farmacêutica chinesa, a previsão é de ter 46 milhões de doses disponíveis no início do ano que vem. Os testes com a Coronavac aqui no Brasil confirmaram que a vacina é segura. E a expectativa agora é pela conclusão sobre a eficácia dela. Dos 13 mil voluntários no estudo, metade recebeu a vacina e os outros tomaram placebo, que não tem qualquer efeito. 74 pacientes tiveram Covid-19. E a análise destes casos vai mostrar o percentual de imunização pela Coronavac. A Anvisa vai avaliar os resultados da pesquisa para liberar ou não o uso da vacina no Brasil. Técnicos da agência e inspetores do Instituto Butantan estão na China para verificar o processo de produção na farmacêutica Sinovac. A auditoria, que termina amanhã, é necessária para liberar o registro da vacina aqui no país.